Isso é TH pra Caralho Dança, 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 dança Dança, 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 dança É proibido parar de dançar É a cada youtuber É um monstro Chile-ki-kai-u-ai Ha, ha, ha Dança, dança, dança Tchum Música Para, para no meio do baile Feita o patinho delejado Para, para no meio do baile Feita o patinho delejado Vagabundo fica olhando Ao mesmo tempo assustado Ao mesmo tempo engraçado Ao mesmo tempo bolado Caralho Feita, feita Feita o patinho delejado Feita o patinho delejado Abre ela, abre ela Vou lançar, vou lançar Vou lançar o sucesso bravo Caralho, caralho Feita o patinho delejado Feita o patinho delejado Ela é bem mais do pacinho O cabelo cacheado Que nós vem no duelinho O cabelo dispassado Caralho, viado Dança, 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 dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança E esse meu mano Que é a gastava negra Na moral Mete e chum Dança, dança Dança, dança Dança, dança Dança, dança Para, para no meio do baile Feita, feita o patinho delejado Para, para no meio do baile Feita, feita o patinho delejado Vagabundo fica olhando Ao mesmo tempo assustado Ao mesmo tempo engraçado Ao mesmo tempo bolado Caralho Feita, feita Feita o patinho delejado Feita, feita o patinho delejado Feita, feita o patinho delejado Feita, feita o patinho delejado E esse meu mano Que é a gastava negra Bola, 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 bola Bola, 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 bola Vem, vem do patinho delejado Vem, vem do patinho delejado Vem, vem do patinho delejado É lá vem mais do pacinho O cabelo cacheado Que nós vem no duelinho O cabelo dispassado Caralho, viado